Música Fala galera! Vamos aí, uma super dica para vocês Válvula kicker do carburador H34SEIE O que é a válvula kicker? Vamos lá, deixa eu tirar aqui, eu já tinha até colocado Aguenta aí Pronto, voltei Válvula kicker do H34 Aqui eu estou tirando os parafusos, são dois parafusos sextavados Oito milímetros por cinco milímetros de rosca e zero oito A válvula kicker na realidade é essa pecinha Aqui, tá? Essa conexão aqui não tem nada a ver Válvula kicker é essa peça E ela é uma válvula a vácuo, tá? Então, ela serve para compensação do ar-condicionado No H34 Como eu estava falando aí agora há pouco Para quem está acompanhando o vídeo do João Batista E você que não está acompanhando Se você quiser ver o vídeo inteiro Dessa super dica aqui, depois procura João Batista Para quem está assistindo Beleza Aqui no H34 tem uma saliência Que muita gente não entende para que serve Fala, é para pôr esse pininho aqui Que retorna a mola do segundo corpo Vamos concordar que não precisaria ter essa saliência aqui Poderia ser reto e ter só o pininho Mas propositalmente tem duas depressões aqui Aqui foi feito rosca Não tinha rosca Mas nos modelos H34 com ar-condicionado de fábrica Vêm essas roscas 5 feitas Para que são essas roscas 5 e para que é essa saliência? Justamente para você fazer o encaixe da peça Desculpa aí que eu estou encaixando a peça com a mão esquerda E filmando com a mão direita, tá? Então agora a gente vai Pôr de volta os parafusos Aqui Vou mostrar para vocês Vamos lá Essa válvula Ela faz a compensação do ar-condicionado E ela é muito interessante para motores a 4 cilindros Porque o motor 4 cilindros Quando você Liga o ar-condicionado Ele cai a marcha lenta Normalmente o Opala Ele trabalha com 700 RPM Marcha lenta 750 no álcool Quando você liga o ar-condicionado Num 6 cilindro Ele cai de 700 750 para 650 Você nem percebe tanta diferença assim Agora no 4 cilindros Vai acontecer uma diferença gigante Bom Aqui vocês veem que eu coloquei a peça E ela é propositalmente Ela tem um rasgo Na onde você pode Vim para cá Vim para lá De acordo com o tamanho do cami aqui Tá? E de acordo com a regulagem Que você vai fazer Só um minutinho, gente Desculpa a interrupção Tive que atender um cliente Né? Bom Aqui então Eu estava fixando A base da válvula Kicker Tá? Fixei Com essa Reentrância para cá Vou explicar o que Que Por que Né? Aqui eu ajustei o pique da marcha lenta Tá? Se precisar abaixar um pouquinho Ainda tem uma pequena folga Aqui É o suficiente para eu embaixar o batente Aqui Se for necessário Normalmente Vai ser necessário É... Aumentar Ha 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 Ó o lanchinho da tarde Ó aqui ó O lanchinho Merto louco Lanchinho da tarde Que horas são Merto louco? Agora são 6h50 6h50 Então vou deixar minha pipoquinha aqui Já já Com a minha pipoquinha Vamos voltar aqui Então tá Eu deixei essa folga Se você for colocar uma kicker dessa Você tem que voltar o batente Tá? Até encostar essa moedinha aqui Tá? Ou No caso o batente da marcha lenta Tá regulado Beleza Você deixa essa pequena folguinha Dá um Mais ou menos Uma lâmina 030 040 Tá bom? Não dá nem meio milímetro aqui Eu no máximo meio milímetro Passar uma lâmina aqui 050 Beleza Aqui agora Vou mostrar pra vocês a ligação Uma simulação de ligação do motor Sai uma mangueira De vácuo Essa aqui é uma válvula solenoide De 3 vias Pode ser usada uma de 3 vias Originalmente de fábrica É usada uma de 2 vias Tá? Mas eu recomendo usar uma de 3 vias Por quê? Você vai Usar Essa conexão aqui Do carburador Você pode Tanto faz na parte de cima Ou na parte de baixo Que for mais conveniente pra você Isso aqui vai ficar fixado No cofre do motor Tá? Você pode puxar O duto De vácuo Por exemplo Do coletor Uma mangueira aqui Que sai na frente Tá? Então você puxa o vácuo Por essa mangueira da frente Liga A válvula aqui Queira aqui E Essa outra parte Você pode deixar Ela desconexa Ou então Em algum outro Respiro Alguma coisa Foi muito complicado Você pode usar a soma De duas vias Ligar uma no vácuo E outra na kicker Aqui eu vou simular Aqui eu vou simular pra vocês Aqui eu deixei tampado Propositalmente Uma das saídas E eu vou simular Succionando Essa parte da mangueira Qual vai ser a função Vamos supor Que Eu tô com o carro Em funcionamento Tá? Aqui tá na marcha lenta E eu vou ligar O ar condicionado Na hora que eu Puxar O vácuo Essa moedinha aqui Ela vai trazer pra trás E vai acelerar o carro Vamos lá Pronto Tá? Tirei aqui Eu succionei e soltei Na hora que eu tava Succionado Ou seja Na hora que o ar condicionado Ligou A A válvula kicker Trouxe a aceleração Pra trás Tá? E acelerou o carro Vou fazer de novo Pra vocês verem Soltei Então o que que acontece Na hora que você Ligou o ar condicionado O botão elétrico Está ligado Conjugado Com a solenoide E vai abrir O vácuo E vai fazer A válvula kicker Puxar Pra trás E acelerar o carro Nossa Silvio Mas na hora que puxou Pra trás Acelerou Ficou Muito acelerado Onde você regula Aqui nesse parafusinho Quanto mais você aperta Esse parafusinho Se estavado Mais você vai pressionar Uma mola Que tem aqui dentro E vai fazer com que Essa parte aqui Da moedinha Venha menos Tá? Ah Silvio Mas no meu carro Eu puxei E ainda ficou Baixa a marcha lenta O que que você vai fazer? Você vai desparafusar Um pouquinho Esse parafuso Tá? E você vai conseguir Fazer com que Esse êmbolo Através da haste Entre mais pra dentro Então a regulagem Em si De quanto Vai dar marcha lenta É aqui Tá? Eu deixei já Pré ajustado No caso aqui Do João Batista Baseado na experiência Que eu tenho Mas pode ser Que lá na hora Que ele liga O ar condicionado Fique muito acelerado O que ele vai fazer? Ele vai apertar Um pouquinho mais Esse parafuso Pra tirar Um pouco Aqui da sensibilidade Tá ok? Ah mas e se tiver Muito baixa A aceleração Na hora que puxa? Ou vamos supor Eu tô fazendo Um pré ajuste Aqui da marcha lenta Chega lá O João Batista Tem que acelerar mais Pra ficar dando Marcha lenta Consequentemente Essa moedinha No máximo Que tá agora Não vai encostar Ela vai no máximo Encostar E não vai dar diferença O que o João vai fazer? Ele vai abrir Desparafusar um pouco Essa porquinha Aonde ele vai conseguir Que essa moedinha Vá mais pra frente Então essa parte De regulagem É uma parte De regulagem Bem complicadinha Pra você fazer Sem uma orientação Na prática Na prática Na prática É muito fácil A parte mais difícil Vai ser Você ter Os parafusos Aqui Já com as roscas Pode ser que seja necessário Fazer as roscas 5 por 0,8 Vou repetir novamente Aqui são parafusos Festavados 8 milímetros E a rosca É 5 milímetros Por 0,8 De passo Tá Então pode ser Que seja necessário Você fazer Essas roscas Tá A parte de você Ter o ajuste Aqui Também É um pouco Mais complexa Não é qualquer um Que vai chegar E vai caber a peça Tá Tem esse came De afogador Aqui Que é diferenciado Não é um came comum Se você não tiver Um came desse A disposição Eu vou até pegar Um came a parte Lá para mostrar Para vocês Como é que é Em um came comum Aguenta aí Que eu já volto Bom galera Então vamos lá Mostrando para vocês Explicando a diferença Para os camis Esse aqui é um came Do H34 original Tá Vocês podem reparar Ele é baixo Aqui É mais espesso De boinhas Tem os cortes Aqui Para acionamento Segundo estágio E Para acionamento Do afogador Esse aqui É um came Para ar condicionado Original De fábrica Não é adaptado Não Vocês podem ver Que ele tem um cortezinho Diferente do outro Aqui Propositalmente Tá Pode ver aqui Que o cortezinho Não existe Nesse Mas nesse existe E De fábrica Ele vem soldado Essa chapinha Na parte superior Tá Provavelmente É uma solda Poderosíssima Né Industrial Porque você não vê Praticamente Marca de nada Né Deve ser feito Através de uma Fusão elétrica Muito boa Mas Se você não tiver Um came Desse à disposição O que você pode fazer Você pode pegar Um came original Do teu carburador Com muito capricho Soldar Uma hastezinha Respeitando Os padrões De fábrica Né Aqui Na realidade Não tem Tanto segredo assim Vai ficar um negócio Meio esquisito Meio feio Mas Né Isso não é problema O came é o mesmo came Só que tem Essa hastezinha Pra cima As medidas Aqui eu nunca Tive curiosidade Mas eu posso Pegar aqui Agora um paquímetro Da época Que meu pai Se formou Pela Volkswagen Né Nem eu E medir pra vocês Tá Então vamos lá Fazer uma medição Vem aqui O tamanho Da Da Aft Você vai ter que soldar Vai ser Trinta milímetros Aproximadamente 30 milímetros Que vai ser O tamanho Da aft Tá Mais ou menos Trinta Esse avanço Aqui Pra frente Vamos lá Deixa eu pegar aqui A medida certinho A gente tem Dez Quinze Tá Vai ser quinze Então a gente Sabe que Você vai pegar Aqui um Um ferrinho Trinta milímetros Entre essa medição E a de cima Aqui Tá Vai fazer um desenho Certinho E O resto Vai ser um pouco De acabamento Manual Ou seja Você vai ter que Colocar ele Nessa posição Né Avançando aqui Pra ele poder pegar Na moedinha Da kicker E Muito importante Na hora que o Segundo estágio É acionado Existe também Uma folga Mínima Pra esse Caminho Passar ali Então não é uma coisa Que você pode fazer Adoidado É tudo calculado É tudo certinho Tem esse detalhe Né Se você não souber Fazer o serviço Deixa eu pegar A angulação Aqui Olha aí Se não fizer Certinho Enrosca É Meus Jovens Bom Vamos lá Estava falando Aqui Da Válvula solenoide Originalmente É uma válvula Duas vias Não tem Não tem essa Mangueira Da frente Aqui É vedado Tá Você pode usar Essa parte De baixo Aqui Na kicker Ou a parte De cima Na kicker Tanto faz E a outra Parte vai ligada No coletor Junto ali Com a válvula Do servo freio Se você não tiver A válvula Você pode usar A mangueira Do servo freio Colocar um T Né E sair uma mangueirinha Para ativar A quadril Do coletor Beleza Então é isso galera Eu creio que A super dica Fica para vocês Aí Válvula kicker Do ar condicionado Do H34 A explicação Sobre os camis Está aqui Não é uma explicação Super precisa Mas Para quem Compreende Um pingo é letra Né Tem muita gente Que reclama Que eu não dou dica Eu não faço isso Não faço aquilo Na realidade A dica existe O problema É a pessoa Saber compreender E saber interpretar Porque do jeito Que eu faço Aqui Muitas vezes as coisas Só falta eu desenhar E escrever o que eu desenhei Né Então é isso aí galera Agora eu vou continuar Com o vídeo Do João Batista Para quem está assistindo A gente está Dando a conclusão Daqui a pouquinho Vocês já vão ver montado E para quem Não está assistindo O vídeo completo Do João Batista Está assistindo Só a super dica Se quiser saber mais Esse carburador Aqui a gente fez Um monte de coisa Inclusive trocou até a carcaça É só procurar João Batista H34 Rio de Janeiro Tá bom? Ou RJ Valeu Até daqui a pouquinho Na hora que a gente vai estar Tudo montadinho Fui Ah Deixa seu like aí Se inscreve no canal Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri